Aproveitar a oportunidade, convidar a população de Altaraguaia é de suma importância, como presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal, esse projeto que veio para ser aprovado e aí vamos discutir com a sociedade. Então convocamos a população para participar, ajudar, contribuir de qualquer forma para que a gente chegue no consenso e aprova esse orçamento para o ano 2019. Então fica aqui o convite, dia 28, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, convocamos a população de Altaraguaia para participar e contribuir, para nos ajudar.